O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que você acha? Você nunca chega tão cedo. Eu não chequei. Sua vaca. Eu ainda nem saí. Está doente? Doente o cacete. Não precisa se zangar. Só perguntei por perguntar. Pois pode ficar sabendo. Eu estou com o ovo virado. Não sou eu, meu bem. Não sabe, né? Sou adivinosa. Viu o céu? Está querendo contar engraçada, minha filha? Olha aqui. Te encheu a massa de alegria. Para não saber qual é. Estaram roubos? Morou agora? Gostou? Você não se está machucando. Você não viu nada, minha filha? Você não viu nada? O que é que tem essa pessoa, hein? Ai, eu não te fiz nada. Não fez? Não fez, sabida de uma cadela? Que porra que eu te fiz? Ah, cara, está querendo contar essa vida agora. Você está de outra. Olha aqui. O sapatia sabe o que é que eu não saí hoje? Você só está bem e cresceu um dia. Pois é. Eu não treino ninguém. Olha aqui, caralho. Você ainda não lembrou o que você me apontou hoje, não? Nossa, você estava achando o que eu acho. Não quer, minha filha. Eu não te fiz nada. Eu não te fiz nada. Ah, é? Está querendo vir acaso? Pois pode ficar sabendo, minha filha, que a próxima preservada que você me arrumar não vai ser mole para você, não, sua porra. Quem pensa que eu sou? Um trouxa qualquer? Assim, você aprende a não querer bancar essa vida comigo. Hoje você me machucou. Você ainda não viu nada, minha filha. Assim, você se manca. Mas mesmo a última vez, o que eu te fiz? Ah, já vou eu fazer alguma fofota de mim para você, é? Aí eu sei que foi. Você fica entrando no papo daquela badia lá dos outros dois. Mas é que eu não sei. Ela está em cima de tudo que é uma luz. A perebida não pode vir ninguém nele. Ah, mas ela vai ver. Comigo não vai ter papo, eu corto a cara dela com um gilete. Dá para calar essa boca, pombas. Saco. Essa mulher não tem nada a ver com isso não, minha filha. E você sabe muito bem. Ela não me manja, não. Se ela se assanha para o teu lado, eu entroço. Olha que vale. Já vou te avisando. Se eu tiver a bater um cacho com ela, eu faço um azar. Mas você sabe que eu faço mesmo. Não estou aqui para ser colinhada por uma jogada fora daquela. Dá para calar essa matraca? Já vi que você embarcou na tela. Aqui, eu estou mal do cacete. Não, né? Então, não me enche o saco. Cacete, eu já estou cabreiro com você. Se espener eu te meto a mão. Ai, mas o que eu te fiz? Você está aí com onda. Encheu a boca de burro. Esqueceu tudo. Olha aqui, ó. Pera, eu não peguei hoje ainda uma boca de estaleiro. Eu estou presa seca por tua culpa. Ou tu acha que maconha está para aí dentro do buzo? Ai, só sei que pontei o dinheiro aí na mesa como todo dia. Se tivesse portábulo, eu não estava aqui. Esquentando a mufa. Eu estava lá, 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 na sinuca, me divertindo. Estão gastando R e dinheiro. E daí? E daí? Dinheiro meu? Eu gasto muito pelo. E eu que me dano na viração. É a lei. É a lei. Ai, mulher que quer se bacanhar com o cara ali de frente, assim como eu. É, filha, tem que se virar certinho. Onde é que é que é que é a casa caiba de que? Olha aqui. Não conversa, não. Tá? Não conversa, não. Eu só quero saber, né, queridinha, onde é que está a porra do dinheiro? Ai, dinheiro? Ai, eu voltei aqui, eu sei que te falar. Então, você me falou, cara. É claro que deixei o tutu aí. Ah, então, se ele voou. Ah, então voou. Mentirosa nojenta. Olha aqui, você está querendo a minha verdade longa e desgraçada, hein? Estou nessa? Que dinheiro é esse que você me deu aqui? Ai, claro que eu deixei o tutu ali. Ah, já parece. Minha filha, se eu tivesse notado aí, o que você quer dizer? Alguém pegou. Alguém pegou. Ah, é? Ah, não fui hoje. Eu sou desgraçado. Meu Deus, que desgraçado. Veludo. Ah, não vai passar, não vai aparecer, minha filha, pelo amor de Deus. E o garoto do bar saindo do quarto dele? Meu Deus, e daí? E daí que o garoto do bar, ele dá o que é dele? Pois é. Mas dá muito. E o garoto que não arrumava, ele dava tudo. O garoto que eu dava a casa, ele dava nele. Oxe. Será que... Ele pegou o meu tutu pra dar pra ele dormir? Olha, se ele entrar aqui hoje, viu você ali dormindo, só pode ser silêncio. Aí eu mato esse puto de merda escolhendo. Aí vai perguntar o que? Aí vai perguntar o que, minha filha? Aí, se a velha tá coordenada do meu amor. Que nada, que nada, que nada, que nada. Bicha! Deixa ele pra mim. Tá, levanta daí, vai lá e chama essa bicha miserável. Chama! Peludo! Peludo! Peludo, 4-3! Eu acho que ele não escutou. Então chama mais alto! Vou copiar dessa... Peludo! Peludo! Quem me chama? 4-3! Já vai! Vou acertar o apiço dessa bichona. Não vai machucar ele. Não, né? Aí, meu dourinho, você me chama. Ele chama a cana. Essa bicha não é doida de nada. Tem que tomar cuidado, vai se fazer logo que vai fazer esse bicho. Vai comigo, vai comigo. Apenas... Tá bom, Neuza Sueli? Entra, ô... Chora. Com licença. Vai entrando, senhor. Vá, do? O senhor tá aí? Estou, sim. É o senhor que quer falar comigo. Olha, Neuza. Sueli. Adoro esse nome. Neuza. Sueli. Fecha a porta. E deixa de me curar. Tronto, seu vado. Olha que brecha da venda esse que eu vou te dizer, ô seu viado de merda. Se o senhor começar a me xingar, me mando. A Neuza Sueli me conhece. Eu não gosto de desaforo. Nem dos meus homens. Eu aguento maltrato. Da puta, viado dozento. Eu não fiz nada. O que você tá pensando? Meludo. É melhor você explicar tudo direitinho. Vai ser melhor que você. Explicar o quê? Quem mandou você pegar o dinheiro? Que dinheiro? Deus, que dinheiro. O que você pegou? Você pegou? Deus, me livre. Que dinheiro que eu peguei? Ai, meu Deus. Eu nem sei o que vocês estão falando. Muda da puta, viado dozento. Eu não peguei dinheiro nenhum. Se abre logo, meu filho. Se abre logo. Mas eu... Você não... Ai, você pensa que eu não vi o garanto do bar saindo do seu quarto. Eu nem entrei aqui hoje. Olha aqui. Pode ser o quê? Ele é o dinheiro. A gente sabe. Confessa logo, Silvia do Rogênio. Eu não. Juro que eu não fiz dinheiro nenhum. Não sabe, cachorro? Como que eu não sabe, cachorro? Como que eu não sabe? Juro que eu não sei. Ai, mentiroso. Você mesmo falou que eu tava agamado no garoto do bar e ele não queria nada por você porque você tava agamado no garoto do bar. Falou ou não falou? E daí? Se dei dinheiro pro meu cachinho, ninguém tem nada com isso. Na minha vida, mando eu, sou livre. Você deu o meu dinheiro. O meu dinheiro estava ali em cima e você afanou. Eu não. Giroso. Nojento. Olha aqui. Você pegou a grana e deu pra ele, não foi? Eu não ia fazer uma coisa dessas. Você não ia fazer uma coisa dessas. Você veio aqui arrumar o quarto. É, e pegou o dinheiro, não foi? E deu pro moleque lá do bar. Quem? Eu? Eu ia fazer uma coisa dessas. Só ladrão. Isso, meu dinheiro é desesperado. Só ninguém é você. Tem que dar dinheiro pra homem. Mentiroso. Olha aqui. Você pegou a minha grana, hein? Não deu pra ser idiota? Filho trouxe ao bar? Hein? Você deu, não foi? Anda, confessa. Eu confesso. Eu não vi. Ele saiu do seu quarto. Meu meu braço. Ai. Fala logo, Ana. O meu papo pegou. O meu papo. 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 Não me bate! Não me bate! Não me bate! O que é? Então se abre! Se abre! Sabe por sua causa? Eu levei um pano do mal, seu sacana! Ai! Ah, então se abre logo que a gente sabe o que você fez com a grana! Ai, eu sou o Jorge Guerreiro! Eu sou todo mundo doido! Só tomou um chapado de erva! Eu sou ele! Pelo amor de Deus! Eu não senti nada! Confessa logo, bicha! Confessa logo, bicha! Não vou botar de grana no teu rabo! 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 Então confeta no grana! Anda, vai! Se abre, bicha! Se abre! Anda, fala! Que é na puta nojenta! Ai, tem monstro! Socorro! Socorro! Ai, monstro! Por que você não faz isso com homem, seu nojento? Ai, é essa suelinha! Local! Ele tá te batendo! Não pode fazer do nada! Comparência do nada! Por que você não é lixo? Me dá um conta do mundo direito? Eu não fiz nada... Você veio aqui! Pegou no dinheiro, não foi? Ele tem o moço como uma mula, né? Eu posso estar em lembrar? Não! Calma de Deus, não... Não sou porra de Deus! Não! Pode recortar esse miserável? Vai não falar, Tudinho. Vai, vai. Ah, bicha, que pôr apavorada. Então, começa. Fala logo, anda. Tuduzinha. O grito frescura. Não vem com frescura. Vai, Tudinho. É melhor pra você explicar tudo direitinho. É pro seu bem, querida. Você me perdoa uma mesasferia. Eu vi a um mau quarto. Seu barro tava dormindo. Eu peguei o dinheiro. E deitei pro moleque do bar. Eu tava acabado nele. Eu juro que eu devolvo. Juro. Puta puta, desgraçado, piado nojento. Você deu todo o meu metálogo, trouxinha, amor. Lécio. Só tem metade. Tá. E o resto da cana, hein? E o resto? Comprei um barco, um baseadinho. Essa cana. Eu vi uma empresa seca e ele se hidratando. É vício. E pensa que eu vou sustentar esse decriado. Eu vou devolver o dinheiro todinho, seu barro. Pode crer. Assim quando? Quando? No dia, seu barro. Não. No fim do mês. No meu pagamento. E pensa que agora eu vou esperar até o fim do mês. Desculpe, seu barro. Tem nada, não. Tem nada, não. Tem nada, não. Onde que aguentava a dona Tereza? Aí! Ela te põe na rua e paga os teus dias de basquete. E eu pego o meu. Por favor, seu barro. Eu juro que eu devolvo. Tu quero, juro. Eu pago. Mas com a bolsa da minha. Vai pagar... Douro. E já sabe, né? Se não for parecer, eu te agarro. E te desgraço. Eu pago. Pode crer? Por favor, seu barro. Por favor, seu barro. Por favor, seu barro. Por favor. Por favor. Ah! Meu Zuzeli sabe como eu sou. Quando eu digo que faço uma coisa, eu faço o mesmo. Nem que eu lilo achei toda. Aqui. Eu quero saber. Onde é que está? Né? Está vendo? Tá. E o furo que você comprou? Queimou ele todo também? Agora? Agora? Eu nem piquei ainda. Eu me trato dessas coisas quando estou em serviço. Estou muito louco. Estou chapado. Então... Passa pra cá, Eva. O senhor deixa dar umas narizadas também. Depois. A gente vê. Passa pra cá, Eva. Passa pra cá, Eva. É... É fundo do norte mesmo. É uma zoeira legal. É que não vai queimar essa porcaria aqui. Ai, você cala essa boca! A Dona Teresa não gosta de bagunça aqui na pensão. Eu quero que ela vá à merda. Ai, que um doidão, hein? Depois desse estrepa sou eu. Quando você se arranca, ela vem aqui reclamar. Manda ela à merda. Eu quero que ela vá à merda. Azar. Azar é o meu, né? Olha aqui. Você que arrumou toda essa confusão. O que é que tá aqui? Munga! Olha aqui, minha filha. Eu não quero ouvir um pio contra a maconha. Eu gosto de curtir a minha onda de leve. Alguém tem fogo? Ele sabe viver. Fogo. Alguém tem fogo? Alguém tem fogo? Alguém tem fogo? Essa sociedade está acabada. Ninguém mais tem fogo. Por isso que as relações não vão não tão. Alguém tem fogo? Alguém tem fogo? Fogo, pelo amor de Deus, senão a peça não continua e a gente não tem como devolver o ingresso. Alguém tem fogo? Se a peça não chove, hein? Tem a teneza. Muito legal. O fogo dela é bom e potente. Feliz? O Tchajita, hein? O Tchajita. O Tchajita, senão. O fogo dela tá mais alto que ele. Legal. Dá pra tirar a parte? O que é assim, meu Zé Sueli? O que é assim mesmo? Todos os frutos? O que é isso? O que é isso? Vador? Deixa eu picar. Quer dar um cheiro, né? O senhor deixa? Não. Ah, deixa. Por favor, deixa. Se mancro, vagabundo. O seu vador, deixa eu picar. Fumo? Gosta de fumo, é? Sou tarado. Olha aqui. Pensa que eu vou ficar dando fumo pra você. Você gosta de fumo, é? Então, porque é que fica dando dinheiro pros pivetes? Ah, seu vado... Você gosta mais de... fumo? Ou de moleque? Cada coisa tem só Que chão da malandra Salvado, deixa eu ficar Se mata, meu filho Alé, deixa eu continuar Sustento agora, se mata, seu viado Pensando o que? Eu vou sentar, bicho de viado, pelo meu Deus Deixa eu dar uma fumadinha só, seu vado Não, ferro Olha aqui Pega aqui, vem fumar Na minha mão Não para de segurar, meu filho Aqui, pega aqui Eu disse não para de segurar Nossa, Suelinha Manda ele deixar eu fumar Manda Não estou achando nada nessa açoeira aqui dentro Por favor, Nelzinha, Suelinha Manda ele me dar uma tragada Manda, eu não aguento mais Eu acho melhor você se arrancar daquilo Suvado Deixa eu dar uma fumadinha só Não, filho, não Se mata, meu filho Se mata Não, não Não, não Não me deixe Não deixe Eu que mando aqui, sacou? Eu que mando aqui Não, seu vado Não, meu filho Não, não vai ter uma tragédia Abre a boquinha Abre a boquinha Abre a boquinha Abre Sai daqui, meu ludo Anda O que é isso, Suelinha? Deixa eu ficar, seu vado Não, meu filho Não precisa pensar aqui que eu vou se tentar ver isso de viado Se eu quero ver ele fumar, não Por favor, seu vado Deixa Não Não Ah, então vai embora se ele não deixa Se manda até aqui Ela tem que ser Mas eu digo, fica Só sai quando eu mandar Deixa essa vicha embora daqui Eu já estou esquentando Não, não Não, não Não, não Esqueçou Agora ela vai Queimar o futebol Eu não ia deixar ela sair daqui de presa seca, né? Vem fumar, vixinha Vem cá Vem fumar, vixinha Agora eu não quero Deixa de onda Me pega logo Frank, vixou Não queria Dá aqui Anda, pega o fumo Já disse que não quero Olha aqui, eu estou mandando fumar Se não é meu homem, não me manda nada Juro nessa vumaça Mas nem por bem, nem por mal Me poupar o quê? Estou dizendo que deixa essa vumaça aqui Me bate Me bate Mostra a boca Mostra a boca Mostra a boca Então, então se arma aqui Então fuma 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 essa droga Ai, me mata Me mata, meu homem Me mata Me mata Fuma essa barba Por favor, vai Fuma essa americana Para o joelhinho Para o joelhinho Nem você me pedindo de joelhos Por favor, para com isso Chega Juliana 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 Não me toque, não toque em minha mulher, não me toque, não me toque, que eu não gosto de mulher, me toque. Que diabo miserável, miserável agora, vai, vai, vai. Corretar a gente pra polícia, seu nojento. Sua porca, você me paga. Não vou na polícia, não. Eu não gosto dessa gente. Mas vai pra fora, você não perde por esperar. Vem fora daquilo, bicha, vai fora. Tchau, pensei que era o homem desse galinheiro que cantava de galo. Entrei, quem canta aqui é galinha velha. Galinha velha é tua mãe. Ela se queimou. Pois aquela puça por que quis? Vai, carinho. Ai, não sai não. Sai, sai. 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 Eu quero ir embora. Ele não deixa. Nojento. Eu não sei por que as mulheres não me detestam tanto. Ai, ai. É melhor deixar essa bicha sair. Ah, não. Eu já tô enlocada. Ai, meu Deus do céu. Deixa aí. Cai fora daqui, beludo. Anda. Sai. Eu não te aguento mais daqui. Eu não te aguento mais. Eita. Me achando bonito. Ou tá me botando quebrante? Você é um sacana. Tô nojento. Vê se não começa de novo. Vou encher o saco. Seu sacana. Você é uma... Cotadora de onda. Eu nunca pensei que você pudesse ser tão miserável. Eu nunca pensei que você pudesse ser tão chata. Eu não sou é descarado. Vai ser feira, então. Eu tenho moral. Depois de velha, a velha e eu. Véia, não. Tenho só 30 anos. De poder. Canalha. Ai, Suelizinha. Quando você fica assim, bronquiada, a gente vê o quanto que você está apagada. Porque é cansada. Só isso. Poderia se aposentar, então. Meu Deus. Trinta anos de basquete. Eu nasci com qualquer uma. Eu nasci com qualquer uma. Limpinha. Pois. Trinta anos atrás eu era um nenê. Tris. Ah, sim. Não vem pra essa onda, ô coroa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Você é a veterana das veteranas. Tenho só 30 anos. Ah, coroa. Pouco. Nojento. Você pensa que eu não manjei a tua jogada peludo? É. Qual é, Suelizinha? É o nome de Deus. Meu Deus. Vocês anciães têm marro em si tudo. Você... Você brilhou a espalda. Ai, Deus. A vovó das putas todas. A vovó das putas é a vaca que te pariu. Olha aqui. Você não fala da minha mãe. Corta essa tua língua quando falar da minha mãe. E não precisa mexer comigo. Já não fala da paciência. Minha filha, pelo amor de Deus. Só tô falando a verdade. Meu Deus. Você tá mesmo velha. Outro dia... Eu cheguei aqui, né? E a noite... Você tava aí... Dormindo, né? Tive aqui, você tava aí dormindo. É. Vão cava com uma vega. É. Puta. Que troço asqueroso. Né? Onde já se viu. Mas não. Pior. O pior foi quando eu cheguei... Perto. Pra ter... Se parado com aquele ronco. Maldito. Então, eu tinha que ir em frente perto. Mas vintei. Meu Deus. Que negócio ruim era você ali dormindo. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Isso é sério. Né? Aquela meleca que você tá usando aí nas fússias pra esconder a idade que tava escorrendo pelas vulgas. Que dava pra se ver bem. É sério. Eu juro. Juro por Deus que nunca vi nada mais nojento. Eu até... Para com isso. Para com isso. Chega de que tá mentira. Para com isso. Mentira. 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 Eu é que sei. Porra. Senti uma puta pena de mim. Imagina eu. Um cara novo. Boa penda. Que se veste legal. Que se veste legal. Que agrada. Preso a um bagulho antigo. Fiquei tanqueado. Não. 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 Eu ainda até tentei que lembrar o cara. Né? Pensei assim. De pouco. É algo assim. Se pode aproveitar. Então, né? Se te acordar. Eu tirei tua coberta. Tirei tua camisola. Tirei tua calcinha. Tirei teu sutiã. As pelancas caíram pra todo lado. Puta. Que troço ruim. Era você ali. Meu Deus. Meu Deus do céu. Juro por Deus. Juro por Deus. Olha. Se não fosse aquele maldito ronco de porta velha. Eu tinha mandado te enterrar. E não se pervia nada. Juro por Deus. Me larguei. Não aguentava. Então. Por que que não se mandou de...